Boa tarde, já vou nessa aqui de volta para trazer mais uma atividade para essa semana e hoje a nossa atividade tem como objetivo a atenção e concentração mais especificamente trabalhar o foco no olhar que é muito importante para que a gente consiga desenvolver na criança até mesmo essa atenção de olhar para o quadro e retirar, voltar a olhar para o caderno para copiar um dos principais objetivos dessa atividade de hoje é essa é a atenção, o foco no olhar, o planejamento, a organização e para isso a gente vai precisar de um recurso aqui eu utilizei uma garrafinha de refrigerante você pode utilizar qualquer outra que você tenha aí, que seja de plástico e vai colocar dentro alguma coisa que possa fazer esse barulho para ficar um chocado e também nós vamos utilizar algum material que aqui eu fiz o exemplo numa folha de A4 mas eu vou estar enviando para impressão para casa, tá bom? para facilitar no decorrer da atividade continuidade, nós vamos começar a atividade de hoje explorando esse recurso primeiro nós não vamos começar diretamente com ele já utilizando no processo da atividade primeiro a gente tem que apresentá-lo à criança fazer com que ela compreenda para que vai ser utilizado esse material e até também para evitar que durante a brincadeira ela fique brincando e já tendo esse foco que a gente precisa nesse momento então, se ela começar a ficar assim agitada querendo ficar utilizando e até com dificuldade de atender o comando que você está estabelecendo você entra na brincadeira com ela e aí o que a gente começa a fazer e aí vai, olha, vamos lá, vamos lá e aí pode estar utilizando para vir aqui vir aqui na mão para estar trazendo essa atenção para ela até você e fazendo com que ela se acalme vamos ver agora quem é que consegue fazer com que o chocalho vá ficando devagar, sem fazer barulho até você fazer com que ela se acalme e tenha atenção desejada para a atividade então, vamos começar o primeiro passo do comando para a criança entender utilizando essas pipoquinhas aqui no papel que eu vou estar enviando para vocês imprimirem aí em casa, tá bom? a ideia é que a gente vai utilizar uma música a música da pipoca para poder fazer essa brincadeira mas, no primeiro momento, como eu disse a gente vai começar primeiro trabalhar essa atenção, esse foco para isso, a gente vai utilizar no primeiro momento com ela dizendo o quê? cada vez que eu tocar a pipoca você vai balançar o chocalho esse é o comando inicial então, você vai, por exemplo tocou aqui a pipoca? a criança tem que fazer isso tocou a próxima mais uma vez, balançou o chocalho tocou a próxima mais uma vez aqui mais uma vez aqui mais uma vez bem, a continuidade da atividade já é a gente fazer com a música no fundo da pipoca que daqui a pouco eu vou fazer para que vocês compreendam melhor mas quando eu colocar a música vai aumentar a dificuldade então, em vez de eu tocar uma de cada vez para a criança fazer uma duas vai ser de uma forma diferente vou mostrar agora então, aqui tem cinco pipoquinhas eu vou estar tocando um primeira vez depois um dois depois um dois três depois um dois três quatro e depois um dois três quatro cinco enquanto você toca a criança seguido no ritmo da música e no seu comando ela vai fazer a mesma coisa com o chocalho então um depois um dois depois um dois três depois um dois três quatro depois um dois três quatro cinco você pode inclusive fazer novamente inicialmente só assim falando e mostrando e só depois inserir a música para trabalhar mais ainda essa atenção e esse foco no olhar passamos já da etapa de utilizar a orientação visual para a gente orientar a criança o que vai acontecer na dinâmica e agora nós vamos entrar com a música agora a gente vai usar apenas o chocalho para brincar com a criança vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá É só um curtinho que vai logo acabando, é só um curtinho que vai logo acabando. É só um curtinho que vai logo acabando, é só um curtinho que vai logo acabando. É só um curtinho que vai logo acabando, é só um curtinho que vai logo acabando. E aí E aí, nesse momento, você pode continuar fazendo outros gestos para crianças. Olha, tá acabando, tá acabando, vamos colocar aqui. E agora que nós já fizemos com a parte da música, vocês viram que no final a ideia é você ir acalmando, acalmando a criança, fazendo com que ela coloque ali de volta no lugar o chocalho. E ir acalmando também o ânimo, ir acalmando, respirando devagar e ela voltar a atenção para que depois você dê continuidade dentro do outro formato, atividade. Como? Registrando esse momento. Agora a gente vai passar para a parte da escrita, daquela percepção da separação, da quantidade, da formação de palavras que eu disse que eu iria também dar como sugestão. E que eu também vou estar enviando para casa para impressão. Aqui eu trouxe um modelinho, só para vocês terem ideia, vai ter o textozinho da musiquinha da pipoca, o poque-poque da pipoca pipocando. É um som curtinho que vai logo acabando. Nesse primeiro, quantas vezes a criança bateu o chocalho? Vamos lembrar? Uma. Então, ela vai recortar uma pipoquinha, que eu também vou estar mandando para impressão, e vai colocar aqui. Depois, novamente, vai repetir a letra de novo, o poque-poque da pipoca pipocando, é um som curtinho que vai logo acabando. Quantas vezes nós batemos? Um, dois. Ela vai recortar duas pipoquinhas e vai colocar aqui. E assim sucessivamente, até completar as cinco pipoquinhas. Além disso, você também pode estar explorando aqui com ela, para estar circulando, encontrando ou pintando a palavra pipoca, pipocando. Pipocando já é mais complexo, dependendo de cada situação. Você vai trabalhar aquelas palavras que são mais simples e que estão mais ao alcance do conhecimento da criança. Pode ser a pipoca. E aí, depois, você pode estar ainda explorando, perguntando quantas vezes essa palavra pipoca se repetiu. Então, são sugestões que você pode estar utilizando para enriquecer ainda mais essa atividade.